Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E hoje, em companhia da jornalista Branca Nunes, eu vou entrevistar o doutor Francisco Balestrin, que tem um vasto currículo, com tópicos, dezenas de tópicos, dos quais eu destaco o cargo de presidente da Associação Mundial de Hospitais, é integrante do Conselho de Administração da Associação Nacional de Hospitais Privados e também é presidente do Conselho de Administração do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Como é que você acumula todas essas funções? Muito obrigado, em primeiro lugar, pela aceitação do convite, Balestrin. Como é que você acumula essas funções todas? Como é que é o seu dia? Há tempo? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui. Inclusive, arrumei tempo. Pois é. Mas eu acho que a vida diária das pessoas hoje é exatamente isso. A gente tem que ter um propósito. E se o propósito atual das pessoas for um propósito exatamente associativo, propósito de servir, ela tem que buscar encontrar espaços ou slots na sua vida para que possa fazer todas as atividades. Por exemplo, qual é o teu foco na Associação Mundial de Hospitais? A Associação Mundial de Hospitais, ela trabalha basicamente os grandes temas mundiais, evidentemente. Então, nós discutimos ou trabalhamos todos aqueles assuntos que, de alguma forma, você possa fazer advoca-se dos hospitais, junto à Organização Mundial da Saúde, junto aos hospitais universitários, junto à sociedade de um modo geral. Então, tudo aquilo que impacta a sociedade, não só do ponto de vista individual de um hospital, mas que impacta a sociedade só do ponto de vista de saúde e de doença dentro das dimensões, dentro dos hospitais, nós atuamos. Então, por exemplo, uma questão como essa que nós estamos vivenciando hoje, que é essa questão do coronavírus. É um assunto que nos interessa. É óbvio que nós não temos ação direta nisso, mas pelo fato de estarmos em Genebra, a sede da associação em Genebra, nós temos um contato à MIUD e os hospitais, de um modo geral, eles estão dentro de uma rede de conexão, exatamente, para que possam estar dando assessoria, ou pelo menos entendendo o que é que está acontecendo. E, Balestrinho, pegando como tema o coronavírus mesmo, o senhor acha que o Brasil corre o risco de enfrentar uma epidemia? Bem, eu não sou especialista em um assunto de epidemiologia, mas eu diria para vocês que sempre a posição mais adequada é dizer, sim, corremos o risco. Porque essa epidemia é uma epidemia mundial. Então, embora ela tenha um epicentro, que todos conhecem, que é na China, nós já vimos que ela está se espalhando pelo mundo inteiro. E a velocidade disso é uma velocidade extrema. Nós já temos hoje quase 100 cidades onde já foram identificadas pessoas, inicialmente com suspeita, e depois suspeitas que foram confirmadas. Mas comparando com a crise do SARS, que também o mundo enfrentou, você acha que essa é maior, menor, como as pessoas precisam entrar em pânico? Não, nós não precisamos entrar em pânico, nem no programa. Mas, de um modo geral, nós temos que nos cuidar. O que acontece com esta epidemia? Ela é de menor velocidade, porque ela se espalha com uma velocidade menor. O SARS, por exemplo, nesta mesma altura, já estava com quase 150 mil casos diagnosticados. Hoje, nós temos algo em torno de 6 mil. Também o SARS foi uma epidemia de maior letalidade. Letalidade significa fazer mal, e muitas vezes, o fazer mal é morrer. E hoje, se você analisar os dados, você vai perceber que a letalidade é menor. Se você pega, por exemplo, na China, quase 7 mil pessoas, já, de alguma forma, com essa doença, algo em torno de 400 a 500 é que morreram. E morreram exatamente... É um índice relativamente pequeno. Pequeno e é nítido que isso está diminuindo. Se você pega em todas as outras cidades, o número de diagnósticos acontece, mas o número de mortes, muitas vezes, é zero. Você não tem mortes. Por quê? Agora, as pessoas, as entidades, os núcleos de estudo, já conhecem a patologia, já sabem como tratá-la, e imediatamente já fazem o diagnóstico e já tomam uma pronta ação. Na China, provavelmente, o que aconteceu é que eles se depararam com uma doença que demoraram para fazer, digamos assim, uma perspectiva de diagnóstico. Dizem que houve um atraso por conta de todas aquelas questões políticas que, às vezes, envolvem uma sociedade fechada, mas que as ações estão sendo tomadas numa rapidez tal, tanto é que a letalidade, lá mesmo, o número de mortes diminuiu dramaticamente. E como prevenção, o que você aconselha? Olha, são exatamente todos aqueles parâmetros básicos de prevenção que você faz para se proteger de uma gripe, né? Ou seja, evitar ambientes fechados, ficar atento se não existem pessoas com tosse, espirrando, e você se afastar, ou pelo menos procurar não ter contato, né? Evitar aqueles contatos que nós brasileiros temos muito, que é abraçar, beijar, ser muitos efusivos, né? Não estou falando contra a nossa civilidade, mas assim, nós temos que nos... tomar cuidado. É porque o carnaval vem aí, né? O carnaval vem aí, então, de repente, um baile de máscara, isso faz bastante sentido, né? Agora, Balestrinho, essa reação das autoridades brasileiras ao risco representado pelo coronavírus, expôs alguma deficiência do sistema de saúde brasileiro? Porque eu queria entrar nesse assunto, porque eu sei que você encaminhou aos candidatos à presidência documentos feitos por... preparados, montados, né? Por especialistas, dizendo o que é que deve ser feito para que o atendimento à saúde, o sistema de saúde brasileiro, a política, né? Saúde melhore. Eu queria que você falasse sobre isso e expusesse alguns pontos que são os principais nas propostas que você apresentou. Bem, em relação ao coronavírus, eu penso que não. Eu penso que as autoridades brasileiras, elas foram oportunas, né? Não criaram de forma nenhuma um pânico, que é importante, porque a sociedade também não pode se deixar levar por isso. As informações que a gente vê, principalmente saindo do Ministério, são consistentes, né? As indicações também me parecem muito adequadas. Ou seja, eu não vejo, assim, muitos, muito... Nenhum aspecto... Nesse caso específico, tudo bem. Não vejo nenhum aspecto que possa comprometer. Agora, quanto à política em geral, o que vocês propõem, as mudanças que vocês propõem para melhorar? Quando a gente fala de política pública de saúde, a gente precisa pensar outras políticas que a gente faz no nosso país. e que outros países já foram exitosos em fazer isso. Eu não sei por onde começo, mas primeiro eu quero falar o seguinte, olha. Os países gastam, em média, principalmente aqueles países desenvolvidos, da OCDE, que nós tanto hoje estamos... Isso. Queremos uma vaga. Uma vaga, uma vaga, etc. Esses países gastam, em média, de 10% a 12% do seu PIB com saúde. Tem um país que é descolado, diz que é os Estados Unidos, que gasta 19% do seu PIB em saúde, que significa quase 4 trilhões de dólares, que é muito parecido com o nosso PIB. Então, é um país absolutamente descolado em gasto de saúde. Mas, de um modo geral, você tem esses gastos em torno de 10% a 12%. O Brasil gasta em torno de 9,5%. Ou seja, nós não estamos distantes desse gasto. A única questão é a qualidade do gasto e a distribuição desse gasto. Quando eu falo que os países da OCDE, eles gastam algo em torno de 10% a 12%, 80% desses gastos são públicos. No Brasil, o gasto público é em torno de 45%. Os outros 55% são gastos privados. E eu não estou me referindo única e exclusivamente a planos de saúde, que são 40% desse total de gastos privados. O grande gasto de saúde no nosso país, por incrível que pareça, é o cidadão brasileiro. É tirar o dinheiro do bolso para comprar a saúde, que não acontece em outros países. Vou dar um exemplo. Medicação. Na maior parte dos países desenvolvidos, quando você faz algum tipo de ação à sua saúde, você recebe as medicações para se tratar. Porque de nada vale... Você não compra na farmácia. Você não compra na farmácia. Às vezes você recebe e às vezes você compra na farmácia, mas dentro de uma conta, que é exatamente a conta que o governo tem para pagar o medicamento para o cidadão. Porque de nada vale você ir em uma consulta médica e eu prescrever para você, ou os médicos prescreverem várias medicações, se você não tiver recurso para comprar. E esses gastos não incluem os gastos com o plano de saúde? Então, em grandes números, a gente gastou, no ano passado, 500 bilhões de reais em saúde, que é um número significativo. Desses 500 bilhões, 40% foram públicos e 60% foram privados. Ou seja, algo em torno de 300 bilhões de reais foram privados. Isso é uma inversão. Essa já é a primeira inversão. Quando você fala desses 300 bilhões, algo em torno de 180 bilhões foram de plano de saúde e 220 bilhões foram out of pocket. Sabe o que é? É comprando medicação. É o cidadão que não quer esperar uma consulta no SUS e que vai na clínica popular. É o cidadão que perdeu o seu plano de saúde e agora é ele que está pagando, então vai numa clínica. É o cidadão que tem que fazer uma tomografia computadorizada e o exame diz que vai demorar três meses. A família se cotiza para pagar esse exame. Então, ele está pagando. O cidadão pagando e paga três vezes, porque ele paga os seus impostos, ele paga tirando do bolso e muitas vezes ele paga um plano de saúde também, que não é exitoso. Então, o cidadão brasileiro é muito comprimido pela saúde. Então, eu posso dizer que nós realmente não temos um sistema que dê como benefício da civilização e da sociedade algo que venha a ser um bem maior que qualquer um pode ter, que é a saúde. E quais são as maiores falhas da saúde? E como fazer para corrigir essas deformações? O que fazer? Bom, primeiro é saber que este não é um assunto de uma cabeça única e brilhante. Sim, tem aqui, mostra a branca. Aqui, ó. Nós já fizemos várias propostas, né? Porque, assim, nos encantou certa feita que a gente foi num congresso mundial de hospitais que era na Noruega e sempre lembrando que a Noruega é IDH01, é 1 do mundo e nós somos 89. Então, eles devem ter uma perspectiva de entendimento de sociedade do ponto de vista de proteção social, de emprego, de salário, de um modo geral, melhor do que a nossa. E foi chamado o ministro da saúde para falar sobre... Abri o congresso. E ele, de uma forma muito charmosa, falou, olha, eu queria dizer para vocês que eu não entendi por que vocês me convidaram para vir aqui, porque eu só sou o ministro da saúde. E todo mundo ficou, assim, curioso. E ele explicou. Ele falou, olha, porque saúde não é algo que o ministério é que tenha que fazer. Saúde é um conjunto de situações que eu vou resumir, assim, rapidamente, se vocês me permitirem, é o famoso dois P's, dois R's. Ninguém vai mais esquecer disso. É promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Hoje, quando a gente fala de saúde, a gente só olha a vertente recuperação. O cidadão ficou doente, vai para o hospital, vai fazer um diagnóstico, cura e depois vai para uma clínica. Acontece que, quando você fala de promoção de saúde, o conjunto de coisas que se faz para promoção não são só aquelas coisas que a área da saúde faz. Educação é promoção de saúde. O Ministério da Educação está no meio disso. Claro. Segurança pública é o Brasil. Olha, eu, às vezes, eu até eu fico um pouco exasperado quando falo essas estatísticas. Nós tivemos, o ano passado, algo em torno, de novo, em grandes números, algo em torno de 55 mil pessoas que morreram em acidentes de trânsito. Isso é maior do que morreu, por exemplo, na Guerra da Síria. Nós tivemos em um ano. Nós tivemos, o ano passado, algo em torno de 50 mil pessoas que morreram por suicídio, por acidentes. Esfaqueadas, os que chegam, os que chegam, pronto-socorro. Isso tudo pode ser prevenido. quando você vê uma situação como essa, você vê que falta uma ação estruturada do governo como um todo. Conjunta é o que vocês propõem. É isso que a gente propõe. Mas quando você começa com isso, a primeira coisa que você tem que definir é um modelo assistencial. O que é um modelo assistencial? É algo, por exemplo, como, posso citar um outro país? Como, por exemplo, existe na Holanda. Na Holanda, toda a medicina é baseada em medicina primária. ninguém vai no médico especialista. Eu acordei com dor de cabeça, então eu vou no neurologista. Isso não existe. Você tem as chamadas clínicas de atenção primária, onde o cidadão ele é matriculado desde que nasce nessa clínica e ele é seguido a vida toda por essa clínica. Qualquer coisa que ele precise é nessa clínica. Ou seja, os médicos conhecem a sua história de vida. Os médicos, a equipe, não, estou falando dos médicos, mas a equipe de saúde conhece tudo aquilo que ele passou e ele só é remetido a um hospital se ele precisar de uma intervenção. E mesmo assim, depois de fazê-lo, ele retorna a essa instituição. Então você tem programas. E num país do tamanho como o Brasil, esse tipo de serviço seria viável? Então, você desenvolver modelos são modelos que são... Eu entendo que quando a gente fala uma coisa, fala de um país de seis milhões de habitantes, outra coisa é falar de um país de duzentos milhões de habitantes ou mais. É claro que você precisa fazer todas as adaptações. E é um objetivo a perseguir. Mas você tem que buscar. Mas você pode, por exemplo, pegar uma cidade como São Paulo e implantar um piloto disso. Você pode fazer um estado como Minas Gerais e fazer um piloto disso. E o próprio governo federal pode implantar um modelo. Porque é assim, o que é que o cidadão entende de saúde? Nada. Porque ele não é... Ele não é... Ele não tem educação para a saúde. Então, dos aspectos que o cidadão quando vai em um serviço de saúde, ele olha poucas coisas para ver se o serviço de saúde está atendendo bem ou mal. Ele olha a estrutura física, ele quer saber se a parede não está descascada, se não tem um fio desencapado, se o médico eventualmente está com o estetoscópio, se as pessoas que atendem atendem de uma forma adequada ou não. Porque hoje um dos grandes problemas é a indiferença. As pessoas chegam para ser atendidas e são mal atendidas. Então, esse é o primeiro aspecto. Você tem que ter uma estrutura de atenção para o cidadão. Algo que ele também olha hoje é se você tem tecnologia de informação. Quando você está com o seu computador, ele vai perguntar o doutor, o senhor está com o computador e o senhor está com a minha vida. Está tudo certinho aí, né? Não, claro, está tudo aqui. Para você fazer isso, você tem que ter um modelo assistencial, que é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. Como é que o cidadão vai entrar no sistema de saúde e como ele vai ser atendido? Quando você tiver um modelo assistencial, você pode definir um modelo de organização disso. Como é que eu vou organizar esse modelo assistencial? porque não basta dizer vai ser assim, né? Estamos aqui numa redação, você tem uma organização daquilo que acontece. Depois você precisa estruturar adequadamente isso de acordo com o seu modelo e de acordo com a organização. Depois você tem que prever recursos para isso. Isso tudo envolto num negócio que se chama políticas públicas de saúde e envolto num negócio que se chama desenvolvimento tecnológico, pesquisa e ensino. Olha como a coisa é importante. No Brasil, a preocupação, o foco central é a doença. Começa a tratar do... O nosso modelo é um modelo muito voltado exatamente à doença. Por exemplo, um país em que metade da população não tem acesso a rede de esgotos, esse ministério, o ministério que cuida disso também faz parte, deve fazer parte da política de saúde pública. Educação, saúde, transporte... É tudo. Tudo. Saúde é tudo. Então, você não pode afiançar que o ministério da saúde... O que o ministério da saúde tem a ver com poluição? Ele não consegue atuar na poluição. O ministério do meio ambiente... Mas tem tudo a ver, né? Mas o ministério do meio ambiente tem que ter linhas de discussão com a saúde. Estamos presenciando agora, por exemplo, a ministra Damares, que encontrou lá um tema que ela gostaria de discutir, o locus que ela foi discutir exatamente esse tema, que tem a ver com gravidez precoce, que é um problema, é um apanagem do nosso país. Jovens, meninas de 12, 13, 14 anos, principalmente na periferia, grávidas. Quando isso acontece, além do perigo individual, porque elas realmente não têm uma condição humana ainda para terem um filho, o que dirá o seu ponto de vista social depois dessas garotas e dessas crianças. Valestri, quais programas implantados no Brasil, estadual ou federal, você destacaria? E como é que você, aproveitando a pergunta da Branca, avalia o SUS? O SUS é um sistema de saúde unificado, como o próprio nome diz, que é baseado em três coisas, universalização, integralidade e a capacidade e equidade. Então, o que se espera é que um sistema que esteja no país como um todo, ele é universal, todo mundo tem direito, ele é integral porque ele vai atender as pessoas em tudo aquilo que elas precisam e ele tem equidade porque todos nós seremos tratados da forma como temos que ser tratados de acordo com as nossas necessidades. Não significa que eu e você vamos ter a mesma coisa, isso é igualdade, mas a equidade é se você precisar de um determinado tipo de procedimento será feito, se eu precisar de outro será feito e não necessariamente o que é feito para mim é feito para você. Esse sistema hoje, esse sistema, porque quando foi criado, quando foi desenvolver na nossa Constituição de 88, ele significou um embate entre os setores públicos e privados, ele prevaleceu e diria que ele hoje é um dos maiores bens sociais que o Brasil tem. Funciona? Nós somos invejados pelo mundo. O mundo inteiro... Embora haja falhas na... O Brasil, eu tive a oportunidade de estar agora na discussão onde há uma ata que depois de 30 anos se discutiu esse conceito, da chamada universalização da saúde, o Brasil é invejado por vários países porque, primeiro, nós temos o maior sistema único de saúde do mundo. Balestino, mas só uma observação, por exemplo, uma consulta no SUS, ela dura em torno, eu falo por experiência própria, porque já tem ido, ela dura menos de 10 minutos. Com isso, é suficiente para você conseguir fazer uma consulta, ver o problema de um paciente? Então, esse é um aspecto muito particular do processo de atendimento. Vou até usar aqui uma... Vou ter que dizer para você, depende. Se for uma consulta exclusivamente de retorno onde o médico vai ver os exames e ver se aquela prescrição que ele fez funcionou ou não, não é suficiente. Não, mas não é retorno. Se for uma consulta, uma primeira consulta, é claro que não. Aí nós estamos falando exatamente naquilo que eu lhe disse antes, o sistema tem que ser... Ele tem que ter um sistema estruturado, ele tem que estar organizado, ele tem que estar estruturado. Então, por exemplo, vou te dizer que provavelmente pode ser que haja aí uma falha de estrutura. Você tem um conjunto grande de pessoas que você sabe que vão chegar e no final você tem um ou dois médicos para fazer isso. O que é que o cidadão, às vezes, ele faz premido pelo tempo? Ele faz uma consulta muito rápida para ver se não tem... Faz uma triagem, para ver se não tem grandes coisas e pede exames imediatamente para que ele possa mais para frente ver se esses exames indicam alguma coisa. isso gera um outro grande problema. Não há um excesso no pedido de exames. Pronto. Além de gerar um mau atendimento à saúde, uma má atenção, uma falta de empatia, porque saúde é empatia também. Isso gera, hoje, um dos assuntos mais discutidos no mundo que se chama desperdício em saúde. A Organização Mundial de Saúde, de um modo geral, diz que o desperdício em saúde tem em torno de 20%. Então, voltando ao Brasil e aqueles números que a gente falou, 500 milhões, 500 bilhões de reais. Se é 20%, 100 bilhões de reais é desperdício. E como é que é esse desperdício? É corrupção? Também. 10% do desperdício é corrupção. Então, isso é mundial, não estou falando especificamente daqui, que pode ser mais ou menos dependendo do governo. Você é melhor para falar isso do que eu. Exatamente. Mas, teoricamente, 10 bilhões vem a ser corrupção. Que já é um número louco, se imaginar, 10 bilhões de reais que são desviados da saúde todos os anos para algum tipo de corrupção. Agora, você tem vários outros problemas. Vou dar alguns, estou dizendo que são só eles. Por exemplo, má formação médica. O profissional que é mal formado, ele vai fazer prescrições erradas, ele vai dar antibióticos errados, vai pedir exames acima da necessidade. Maus profissionais, outros, que atuam dentro do hospital ou dentro das instituições de saúde. Não conhece as rotinas, não conhece os protocolos. O paciente, às vezes, para fazer um exame, ele se interna para fazer um exame, vai fazer o exame depois de 48 horas. Então, ele está lá, ele está exclusivamente deitado no leito esperando para fazer um exame. Isso é um desperdício enorme. Outro desperdício são os desperdícios de governança corporativa. As instituições não têm adequadamente programas de gestão de ética, de compliance. Aqueles que fazem a gestão não conhecem adequadamente como montar um modelo organizacional. nós não temos profissionalismo no Brasil todo nessa área de gestão. Então, isso afeta bastante. Algo que afeta também, que é bem interessante, é roubos de medicamentos, mudanças de medicamentos. E eu diria que eles referem isso até doações de órgãos, doações de órgãos sociais interferem. Por exemplo, vamos pegar uma dessas entidades de prestação de serviços sociais. O ROTRI. Faz uma campanha para doar para um município, para uma Santa Casa do Interior, um equipamento de mamografia. Quando chega o famoso Outubro Rosa, possa fazer a campanha de mamografia para você fazer o famoso diagnóstico precoce de câncer de mama. Vão, fazem uma campanha, compram aquele equipamento, fazem a doação, levam lá para a Santa Casa, o prefeito vai, o provedor vai, uma maravilha. Passa um mês, o tubo do equipamento queima. Acabou. Jogou-se fora 15 mil dólares ou 20 mil dólares. É um desperdício. Palestrinho, o programa vai caminhando para o final. Eu vou te fazer a minha última pergunta, que é o seguinte. O que me espanta nos governos brasileiros, de modo geral, é que eles não ouvem os especialistas. você está mostrando para a gente um programa completo. Eu, se fosse candidato, não sou nem serei. Mas, se eu fosse candidato, eu pegava ou examinava, transformava isso em programa. Eu imagino que os políticos, os candidatos, não prestaram a devida atenção. Agora, o ministro da saúde é o médico, aparentemente sensível a essas reivindicações. Ele conhece as carências, as necessidades. Vocês têm um bom diálogo com ele, com o Mandetta, o ministro, ele é sensível a isso? Por que que não adota, não materializa as sugestões feitas por quem entende, né? Isso se dá em todas as áreas. Eu queria saber por que isso acontece com o pessoal da saúde. O ministro Mandetta é muito sensível. Ele, como você colocou, ele é um médico, ele conhece, ele já teve várias experiências, ele já foi parlamentar, então conhece a experiência legislativa, ele já foi presidente da Unimed, lá de Campo Grande, que é da cidade dele, então ele conhece como é que funciona os planos de saúde privados, ele já foi secretário de saúde do município, ou seja, ele tem uma vasta visão. Então, ele conhece esse material, nós tivemos a oportunidade de entregar para ele, e no fundo, no fundo, quando você faz uma proposta como essa, sabe, você, e ele se chama Livro Branco, porque isso é uma contribuição da sociedade para as autoridades. Para aproveitar, se você fosse pensar um primeiro passo, um começo, uma sugestão de um primeiro passo que está aqui, qual seria? Eu acho que nós deveríamos fazer uma grande discussão de modelo assistencial no nosso país. Nós temos que dar um passo para trás, discutir o modelo assistencial, o grande problema de se fazer isso é trocar o pneu enquanto o carro está andando. O modelo assistencial precisa mudar em que? Resumidamente, nós deveríamos ter uma política específica e explícita que o cidadão brasileiro conhecesse e como é que é a saúde no nosso país. Essa política ainda não existe. Cada um vê saúde de uma forma hoje, né? Algumas pessoas veem que a saúde é um grande hospital privado, outros veem que a saúde é, por exemplo, SUS, você não tem, nós infelizmente não temos uma educação sanitária, nós não temos uma educação que nos permita perceber qual que é o nosso modelo, o que é que temos que fazer. Cidadão inglês, minha filha, só dando um exemplo, mudou-se um ano atrás para a Escócia, foi fazer faculdade lá, em San Andrews. Primeira coisa que ela chegou, a escola disse, olha, você tem que ir no NHS, que é o SUS de lá. Ela foi, se matriculou, fizeram todo um processo e falou, olha, agora, qualquer problema de saúde que você tenha, você liga para esse número, o telefone é esse, e o seu médico é esse aqui. Ou seja, todas as questões têm que ser encaminhadas através de uma porta, de um gate. Um dia chegaremos a isso. Claro que chegaremos, acredito bastante. Francisco Balestri, muito obrigado pela aceitação do convite, muito obrigado pela conversa, agradeço a você e meu nome no da Branca Nunes e agradeço a quem nos acompanha. Termina aqui o Perguntar Não Ofende com Francisco Balestri, especialista em políticas de saúde. Perguntar Não Ofende volta na semana que vem. Até lá.